Oi, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 9 de abril, são 13 horas e a gente tá aqui pra fazer mais um comparativo. Brasil e Estados Unidos, mostrando pra vocês que vale muito a pena a importação, sim. Ai, Eloísa, posso só importar produto de bebê? Não. Posso importar roupa masculina? Pode. Posso importar carrinho de bebê? Pode. Posso importar controle de Playstation? Pode. Posso importar vitamina? Pode. Você pode importar tudo, 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 desde que seja legalizado, ok? Você não vai importar nada de ilegal, combinado? Você vai comprar produtos pra você, pro seu marido, pro seu filho, pra família inteira. Roupas, brinquedos, acessórios. Ai, a gente fala muito de brinquedo, por quê? Brinquedo aqui no Brasil, ele é muito caro. E quando a gente fala de dar o melhor pros nossos filhos, a gente quer dar um brinquedo que eles queiram, porém pagando o preço que a gente possa pagar, né? Porque aqui no Brasil, a parte de brinquedo, realmente, ele é muito cara, é absurda. Hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui algumas opções de brinquedos, tem maquiagem também. Mas eu quero saber aí do outro lado, se você já marcou seus amigos pra ver esse comparativo de hoje. Você não marcou ainda? Então, por favor, tá esperando o quê? Vai lá, marca, comenta aí pros seus amigos. Marca um, pelo menos, tá esperando. Vai lá, vamos lá. Marcou? Então a gente começa aqui o comparativo. Vou compartilhar minha tela com vocês, pra gente ver o primeiro comparativo. E aí a gente vai conversando um pouquinho, combinado? Então vamos lá, compartilhar minha tela. E aí a gente vai conversando. E aí a gente vai conversando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto